Foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz, cadê a vacina? Eu era pequenino, tipo o Plutão, Plutão Até você vir do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenino, tipo o Plutão Você veio do nada, uma filha, me deu a mão E depois me fez o foco por onde eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu fiz meu correndo, em silencio e acerto Eu nem sequer postei em correndo Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando, abaixo do rastreador